Bem, eu me sinto muito feliz porque eu, quando cheguei aqui em 73, eu vim só para coordenar os Jogos Escolares Brasileiros. E fui convidado para implantar a modalidade em Brasília. Nunca poderia imaginar que chegasse no ponto que chegou hoje em dia. Realmente o esporte pegou uma expansão muito boa. Através dos anos, nós viemos fazendo atleta, passaram pela minha mão mais de 2.500 atletas. E hoje nós chegamos nesse ponto. Nós temos um centro de excelência maravilhoso. Temos atletas formando de todos os tipos e temos saltadores de nível olímpico como o Hugo Paris e César Castro. Já formamos anteriormente a Silvana Nézica e temos o Ricardo Moreira, que é o nosso técnico principal. Todos eles passaram por nossas mãos, com muita satisfação. E podemos ressentir que eles vão para a quarta Olimpíada, já com condições de fazer um bom papel para nós.